Magia na cozinha! Olá pessoas do bem! Começando mais um Magia na Cozinha, esse programa que cada vez mais tem conquistado os lares brasileiros. E no programa de hoje, a gente vai estar trazendo uma receitinha de como conquistar a pessoa amada, aquele contatinho maravilhoso. Então vamos lá? Então já anota aí os ingredientes que você vai precisar. Você vai precisar de um pentagrama, tá? É... 200 gramas de areia de cemitério. Vai estar precisando aí também de 100 ml de baba de mendigo. Uma gota de sangue da pessoa que você quer conquistar, obviamente. E 200 ml de água morna, tá pessoal? Vamos começar misturando os ingredientes. Então a gente vai estar acrescentando aqui no pote, né? Numa vasilha. A areia de cemitério, né? Com todo cuidado. Na sequência, tem que ser bem nessa sequência, tá pessoal? Você acrescenta o pentagrama. Aí a gente vem com o quê? Com a baba de mendigo. Acrescenta a baba de mendigo, tá? É... 200 ml de água morna. A gente vai colocar aqui, acrescentando. Bem legal. E por último, não menos importante, o quê? O sangue da pessoa que você precisa. E aí a gente pega o quê? E mistura. Vamos misturar legal aqui, pessoal. Olha só. Faz essa mistura e a gente faz o quê? Deixa descansar por aproximadamente 5 a 10 minutos. Enquanto a gente deixa essa mistura descansar aqui, eu vou explicando algumas coisas pra vocês e tirando algumas dúvidas de vocês. Aí você deve estar se perguntando, Ah, Fênix, mas eu não tenho o sangue da pessoa. Posso estar utilizando o fio de cabelo? Pode. Vai dar um sabor um pouco mais amadeirado pra relação de vocês? Vai. Mas funciona igual também, tá? Outra dúvida muito comum que as pessoas têm é, Ah, eu sou uma pessoa um pouco mais fogosa e a pessoa que eu quero conquistar, ela não é tanto. O quê que eu faço nesse caso? Bom, uma dica é a seguinte, tá? No lugar da areia de cemitério, você pode estar substituindo por areia de cemitério indígena, tá? Eu vou estar deixando um link aqui na descrição com a localização dos lugares onde você pode estar encontrando essa areia de cemitério indígena pra estar dando essa apimentada aí na relação de vocês, tá bom, pessoal? Bom, dicas e dúvidas resolvidas. Vamos esperar a nossa mistura descansar e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? 10 minutos se passaram desde que a gente deixou a nossa misturinha descansando. Vamos dar uma olhada, ver como que ela tá agora? Gente, olha. Nossa, a baba de mendigo dá um aroma todo especial pra essa receita. O que que vocês vão fazer com isso aqui agora? Vocês vão numa encruzilhada, tá? Vão enterrar isso aqui e vão pronunciar as seguintes palavras. Dig, dig, joy, dig, joy, boboi, enquanto você ouve um disco da Xuxa ao contrário. Ah, Fênix, mas eu não tenho disco da Xuxa e nem tenho toca-disco. Tá tudo bem. Você pode estar usando aí uns aplicativos bem legais, tá? Que eles reproduzem a música ao contrário. Eu vou deixar um link aqui na descrição com o aplicativo que eu costumo usar. Ele funciona, é super simples, vai funcionar legal. Ó, lembrando que você só pode enterrar essa mistura na encruzilhada em três horários, que é meio-dia, meia-noite e às três da manhã, que é o horário que o Satanás sai pra buscar as oferendas dele, tá? Então, gente, é o seguinte. Segue esse passo a passo que eu te garanto que em sete dias a pessoa amada vai estar aí com você assistindo aquele Netflix gostoso do seu lado. Bom, esse foi o seu Magia na Cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo programa a gente vai estar trazendo uma receitinha de como conseguir seguidores reais e brasileiros no Instagram, tá, pessoal? Vamos bombar essa rede social? Vamos jogar esse engajamento lá em cima? Chega de você ter que pagar por aquele monte de seguidor fake e é só seguidor árabe que eles te dão. E o melhor, o ingrediente que vocês têm aí na casa de vocês. Bom, o Magia na Cozinha vai ficando por aqui. Muita energia, muita vibe positiva pra vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Agora acabou!